Estamos de volta e agora a gente continua falando com o maestro Evandro Maté e também com Cadica Costa, diretora da Cadica Companhia de Dança, que se apresenta junto com a Orquestra Unicinos Anchieta em Porto Alegre neste fim de semana. Bom, Evandro, então vai ter esse fim de semana, vai acontecer a estreia da orquestra, é um concerto cômico, isso? Conta um pouquinho pra gente. Exatamente. É o terceiro ano consecutivo que nós realizamos ópera, né? Estamos vindo num crescente do ponto de vista do tamanho de produção, esse ano nós estamos com o prazer de contar com o pessoal da dança da Cadica, que está abrilhantando o nosso espetáculo, nós temos também coral, que nas óperas anteriores eram só orquestras e solistas. Então nós estamos com três solistas, dois atores, balé, coral e orquestra. Nós temos umas imagens, né? Isso, essa foi a estreia na nossa quarta-feira agora aqui em São Leopoldo e para a nossa satisfação foi um sucesso, o público adorou, nós tivemos casa cheia e o espetáculo correu super bem, né, Cadica? Muito bem, foi maravilhoso. Que bacana. É, acho que os ensaios ocorreram tudo para que o espetáculo realmente acontecesse como aconteceu. Vocês já tinham trabalhado com orquestra, Cadica? Sim, a gente trabalhou durante muitos anos com orquestra, agora também por último fizemos o baile de Porto Alegre, que aí não é bem orquestra, mas é praticamente uma orquestra, né? Qual é a diferença de trabalhar, por exemplo, com música ao vivo e também com essa, que na verdade englobou teatro, dança, música, tem muita coisa envolvida, né? Tem toda uma produção diferente. É, é uma ópera, né? Até o primeiro trabalho nosso foi uma ópera muitos anos atrás, que foi a Ópera Carmen, onde eu conheci o Evandro, que tocava na orquestra. Bom, Cadica, eu queria saber da sua parte como é que foi essa preparação especial para essa ópera. Ah, foi muito especial, tranquila, o maestro me passou com bastante antecedência a música, talvez a gente dançasse um outro trecho, depois nós decidimos, então, somente aquele trecho, que foi já uma adaptação para a ópera também, que era um show dentro do casamento, né? Um espetáculo dentro do casamento. E os bailarinos adoraram, são poucos, são seis bailarinos, são três pares, em função do tamanho, tudo do cenário, e foi muito interessante. Para eles também, para os próprios bailarinos, que dali só a minha filha já tinha participado e um sobrinho meu de algum trabalho, assim, desse estilo, né? E os outros... É, e para os outros foi uma novidade grande, então, assim, eles estão muito felizes de estar participando. Respondendo a tua pergunta também, a questão importante aqui é que a dança com orquestra ao vivo é sempre uma surpresa. Quando você coloca um disco para acompanhar, você sabe exatamente o que vai acontecer. A orquestra, às vezes, pode ir um pouco mais lento, pode ir um pouco mais rápido, os bailarinos têm que se adaptar. Ah, com certeza, eles já fizeram uma surpresa. Então, tem toda uma concentração também especial para isso, né? E a questão da ópera, eu só queria complementar, tu falaste, por que ópera? Por que nós fazemos questão de fazer ópera? Nós temos uma tradição no Rio Grande do Sul muito forte, nós temos muitos corais aqui, Pelotas tinha, no século passado, uma tradição muito forte nisso, através do Teatro Guarani, grandes companhias vinham. E também, pelo seguinte, é um espetáculo que engloba dança, canto, teatro, música, além da parte cenográfica e outras questões envolvidas, iluminação. Então, talvez, é um dos mais completos espetáculos de arte, onde você tem todas essas formas de arte num mesmo momento. Eu queria que tu contasse um pouquinho, Evandro, o que é a história dessa... A história é muito simples. As óperas, de modo geral, principalmente desse período, as óperas cômicas, que o termo utilizado correto é bufa, ópera bufa, ela sempre tem um enredo muito simples, do ponto de vista de cativar a plateia. Então, o enredo é simples, é uma história de a moça é obrigada a casar com o senhor rico, ela não quer casar com ele, quer casar com outro. Então, tem uma circunstância toda que ela casa com ele, mas para se confirmar o casamento, somente através da noite de núpcias. E a pessoa que ela gostaria de ter, digamos, o amante que ela gostaria de ter ficado, ele acaba, durante toda a noite de núpcias, interrompendo essa noite de núpcias. Porque o marido dela é um farmacêutico e, na época, o farmacêutico era um médico obrigado a atender 24 horas. Então, o outro personagem, que seria o amante dela, ele é quatro personagens durante a ópera e, durante toda a noite, ele interrompe isso. Então, é muito engraçado, é muito divertido. Como é que é o processo de escolher o elenco para uma ópera assim? Que tem que ser alguém que tenha talento cênico e também tenha uma boa voz. De um modo geral, todos os cantores de ópera profissionais, eles já têm também resolvido a questão cênica. A grande questão numa ópera é você ver se a voz tem a textura para aquele papel. Então, não é só uma soprano, eu preciso de uma soprano, não. É uma soprano que tem aquela textura de voz para aquele papel. O baixo barítono, a mesma coisa. Então, é uma pesquisa que se faz no mercado para encontrar os cantores que se encaixam nesse perfil. E como é que é o mercado hoje aqui? O mercado no Brasil, ele tem pouca ópera, mas tem muita gente boa. Tem muitos cantores, inclusive, precisando trabalhar. Então, a gente tem hoje muita gente que saiu, voltou. A gente tem um nível de cantores muito alto aqui no Brasil. Bom, Evandro, teve um outro projeto também da orquestra que fez muito sucesso, que é o repertório de clássicos do cinema. Sim. Vocês pretendem continuar com esse projeto? Todo ano nós temos a versão, TV1, TV2 e tal. Nós temos agora, dia 12 de setembro, o Rock in Concert, que a orquestra traz convidados e faz clássicos do rock em setembro. E clássicos do cinema volta o ano que vem, esse ano já foi. Bacana que são projetos que resgatam tipos de música que as pessoas têm muita identificação, né? Clássicos do cinema, rock, a própria ópera, né? Que muita gente ouve em casa e depois nunca tem a oportunidade de ver ao vivo. A gente quer desmistificar um pouco a questão orquestra. As pessoas imaginam uma orquestra de um determinado formato. E ela pode fazer vários. Como, por exemplo, a ópera. Eu sempre digo, quem nunca assistiu uma ópera vai gostar. Ela é traduzida, ela tem tradução simultânea do canto e a parte falada é em português. Então, não tem como não compreender e não gostar. E a gente procura, dentro da programação, diversificar para atender os diferentes públicos. Nós temos um público jovem na Unicinos. Temos Beatles em novembro, nosso espetáculo musical dos Beatles em novembro. Olha só, o Chico vai gostar. E música de concerto. Todas as formas possíveis que a orquestra pode fazer, nós procuramos implementar na programação. Eu queria saber, então, só para encerrar, desculpa, Gabi. Só para encerrar, a Cadica tem uma programação para mais adiante também, quer divulgar? Pois é, eu estou indo com a minha companhia agora em setembro para a Coreia, representar o Brasil no maior festival de folclore do mundo. E é o único grupo brasileiro, a gente vai estar dançando, então, danças de todo o Brasil. E a gente está muito feliz com essa conquista. E foi através desse apelo até que eu vim à Unicinos e que a gente está fazendo esse trabalho agora. Foi em função disso. E aí tem o espetáculo de final de ano também, da escola, que vai ser para o dia nascer feliz, é o nome do espetáculo. E projetos aí que a gente talvez faça juntos ainda. Vamos talvez continuar fazendo outros projetos com dança e orquestra também. Tá certo, então, muito obrigada pela participação de vocês. Chico, tem o serviço para passar. Isso, então as apresentações agora no sábado, às nove da noite e no domingo, às sete da noite. 19 horas, isso. Certinho? Então tá, muito obrigada. E os ingressos estão acabando, corram. Corram, corram para os ingressos. Parabéns e boa sorte, tanto na orquestra quanto na participação de vocês. Muito obrigado. No próximo bloco, confira na Agenda Cultural as dicas que o Conexão separou para você aproveitar bem o fim de semana. Não esqueça que tem promoção de ingressos para o cinema. Aproveite o intervalo, participe conosco, anote os endereços. Conexão TV, arroba unicinos.br, nosso e-mail. Tem o facebook.com.br tvunicinos e também o arroba tvunicinos no Twitter. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho